Uma audiência pública para discutir a implantação do novo ensino médio na rede estadual de Santa Catarina foi realizada na quarta-feira pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto. A deputada Luciane Carminati foi a proponente da audiência e também presidiu a sessão. Diante do projeto do governo federal, aprovado em 2017 para a implantação de um ensino médio mais voltado para o mercado de trabalho, Santa Catarina aprovou a aplicação do NEM em todas as escolas estaduais a partir de 2022. Educadores, alunos e autoridades estiveram presentes na audiência. Os educadores presentes questionaram a reforma. A fragilidade da oferta da formação básica. Nós que estamos na universidade temos recebido muitas queixas que os nossos jovens chegam na universidade com fragilidades básicas de formação da linguagem, da matemática, das ciências. Quando a gente tem uma formação básica diminuída a 1.800 horas, obrigatoriamente a português e matemática, deputada. Português e matemática. Como é que a gente vai efetivamente fazer melhoria na qualidade da formação oferecida para os jovens? Não se visualiza uma perda de cargos horários. Se visualiza, inclusive, uma ampliação de cargos horários. Porque a gente sai de uma grade de 25 do médio regular, por exemplo, para uma grade de 31, 35. Então, há uma ampliação de cargos horários. No entanto, essa ampliação de cargos horários, o que se oferece aos nossos professores, são as eletivas que deverão ser trabalhadas de uma forma interdisciplinar e num outro viés de formação. E o nosso professor não está nessa condição. O ex-estudante secundarista e representante de movimento estudantil, Matheus das Neves, também questionou a implementação do novo ensino médio no Estado. Com a dificuldade da limitação da estrutura, com a dificuldade do planejamento do ano letivo da semana, e com a dificuldade de que o Estado não consegue garantir a formação desses trabalhadores e trabalhadoras da educação, que tem que cada vez mais abraçar o mundo nessa perspectiva de área do conhecimento e não de disciplina, surge um primeiro ponto que eu acho que é o mais limitante e também o mais sensível, principalmente para as escolas, para as cidades do interior, que tem uma, duas escolas de ensino médio. Os itinerários informativos que não conseguirão ser ofertados pela própria estrutura escolar, quem irá ofertar? Acho que esse questionamento a gente sabe muito bem a resposta, porque já teve inclusive uma tentativa aqui das organizações sociais, de implantação das organizações sociais, que nada mais são do que empresas aqui na rede municipal de Florianópolis, mas que eu acho que é o primeiro passo, essa questão da oferta de itinerários formativos por organizações sociais é o primeiro passo para a voucherização e para uma futura privatização da educação. Essa é uma preocupação muito grande que a gente tem. Por fim, a deputada Luciane Carminati deliberou os encaminhamentos da audiência. Eu quero propor aqui como encaminhamento, Letícia e Maria Tereza, que estão aqui mais na linha de frente e, portanto, respondem mais do que eu cobrar do sindicato, da diretora, da Filomena ou da Miriam. Eu vou ter que falar com o gestor que responde pela pasta. Nós vamos encaminhar, em forma de documento oficial desta audiência, todos os pontos que não foram respondidos, para que vocês possam nos responder. Porque o que a gente quer é isso, é construir, mas a gente quer que as respostas venham.